Fernando Silva de União aqui pro Cidade Viva Em nome de Aprejo Produções, LK Divulgações O Astro Rei, Fernando Silva Arrancha Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no tempo frio Com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito E voar com você até no infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu vou viver no sol Com você Eu vou viver em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito E com você viajar no infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Eu vou viver em paz Com você Com você Eu vou viver em paz Com você A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Obrigado.